O povo cansado de corrupção e malandragem E eu estou falando que você não é prioridade Em forma de misericórdia, com esse poder, é sacanagem O povo cansado de corrupção e malandragem E eu estou falando que você não é prioridade Vamos escrever e compor, falando de coisas pro mundo mudar O mundo tá maior, bebê, trevendo calos que não dá pra explicar Vamos escrever e compor, falando de coisas pro mundo mudar O mundo tá maior, bebê, trevendo calos que não dá pra explicar Eu vou escrever o samba, pra derrapar, pra fome acabar E é pra ajudar, porque esse é o meu planeta Terra que eu vivo, terra que respiro, terra que nos alimenta O povo cansado de corrupção e malandragem E eu estou falando que você não é prioridade Eu vou escrever e compor, falando de coisas pro mundo mudar E eu estou falando que você não é prioridade E eu estou falando que você não é prioridade Vamos escrever e compor, falando de coisas pro mundo mudar O mundo tá maior, bebê, trevendo calos que não dá pra explicar Vamos escrever e compor, falando de coisas pro mundo mudar O mundo tá maior do que eu Tremendo pra uns que não dá pra explicar Eu vou escrever meu samba Pra me aparar, pra fome acabar E é pra ajudar Porque esse é o meu planeta Terra que eu vivo, terra que respira Terra que nos alimenta Eu vou escrever meu samba Pra me aparar, pra fome acabar E é pra ajudar Porque esse é o meu planeta Terra que eu vivo, terra que respira Terra que nos alimenta O povo cansado de condição É, fala aí galera, tudo bem? Nós estamos cantando uma música aqui, Tremendo Caos, compositor do nosso amigo Eric, lá da Suíça, e nós estamos aí, queremos que vocês curtem essa música muito bacana. Alô Eric, forte abraço aí, tamo junto.